André Azevedo, galã de Niterói, que inclusive narrou Fight Night ontem no combate, cravou aqui na última edição do podcast do sexto round o seguinte, Giri Prochaska será campeão do mundo. E o que vimos ontem de fato assusta, porque ele pegou o Dominic Reis, o terceiro do ranking, e fez o Strogonoff. Mas como dizem os mais antigos, o diabo mora nos detalhes, e não tenho como deixar de notar que certos pontos no jogo do tcheco preocupam e muito. Antes faço aqui um merchan do falamembro de ontem, que um rapaz perguntou sobre o nível técnico fora do UFC. E olha aí, o Michael Chander chegou e na sua segunda luta já vai disputar o cinturão dos leves, e o Prochaska pode chegar lá também apenas na terceira luta. Quem disse isso foi o Dana White, não sei se pra hypar o Fight Night de ontem, mas o presidente disse que o vencedor de Prochaska vs Reis pegaria o vencedor de Glover Teixeira vs Reblarovic. O que soa estranho, porque o brasileiro e o polonês só se encontram no dia 4 de setembro, ou seja, faltam mais de 4 meses. Tempo suficiente pro Prochaska pegar um cara que inclusive tá na sua frente no ranking, o Alexander Rakic, número 2. Enfim, vamos ver como esse timing funciona. Mas voltando pra luta, foram 9 minutos de entretenimento puro, injetado na veia. Giri, aliás, que mal fala inglês é um daqueles raríssimos que nem precisam, porque o carisma do cara dentro do octógono é simplesmente enorme. Tem notas ali de Vanderlei Silva, Thomas Almeida no início da caminhada, caras ridiculamente agressivos. Muito mais agressivos do que a prudência sugeriria, sem qualquer tipo de hesitação ou estudo. É só ataque, ataque, ataque. E por mais que esteja dando certo, porque ele é tão violento, preciso, contundente e chocante, o que torna difícil resistir às incursões dele. E os números tão aí pra provar, são 28 vitórias em 31 lutas, com direito a 25 nocautes e duas finalizações. Sabe o atual campeão dos meio pesados do Bellator, o imparável tanque russo, pupilo de fedora emelianenco Vadim Nenkov? Pois é, ele já foi nocauteado pelo Prochaska. Ou seja, até hoje, 31 homens o enfrentaram e apenas 4 não foram liquidados. É uma taxa de letalidade simplesmente bizarra. Por outro lado, não tem jeito, é um trade-off. Uma troca. Sempre que você ataca, você se expõe. Portanto, o Giri provavelmente é o cara mais exposto de todo o MMA. O que quero dizer é que praticamente não há sistema defensivo. A primeira linha de defesa do cara é a última de lutadores mais inteligentes. O queixo. É muito golpe limpo e pesado absorvido. A juventude ainda tá segurando a onda, porque o cara tem 28 aninhos. Mas não dá pra fingir que ele não foi quase nocauteado pelo Volkan Özdemir na primeira rodada. E ontem contra o Reis também balançou e quase caiu pelo menos duas vezes. Eu entendo que o lema do cara é que a melhor defesa é o ataque. Por mais que seja sempre sofrido, com certeza a família do cara tá sempre ali na ponta da cadeira. A família do Dominic Reis certamente sofreu mais. Até porque no segundo round ele já tava praticamente desfigurado. E o desfecho então foi um dos mais brutais que já vi no esporte. Tirando a plasticidade daquele que foi apenas o terceiro nocaute por cotovelada rodada na história do UFC. Pra quem não viu o lance, ele foi com uma cotovelada e voltou com a outra. O Reis, que perdeu a consciência de forma instantânea, ainda caiu em cima do próprio pescoço. Momento absolutamente assustador. Na hora lembrei até daquela cena do filme Menina de Ouro, do Clint Eastwood, em que a personagem acaba perdendo os movimentos. Mas felizmente, tudo bem com o Reis, que já saiu do octógono andando. O resultado é incontestável. E o ataque é tão eficiente que o Jiri pode sim ser campeão do mundo. Ele leva o caos aos adversários. O suga pra briga franca e desarma toda a parte estratégica com eficiência impressionante. Mas confesso que ainda não tô tão confortável quanto o André de cravar um futuro brilhante pro menino tcheco. Porque queixo pode ir embora de uma hora pra outra. E esse perfil, infelizmente, não costuma ser o mais longevo. Ainda mais contido na segunda categoria mais pesada. Tanto que o próprio reconhece isso. Ele disse na entrevista pós-luta que esse é o grande problema. O ímpeto, a ansiedade, a impaciência. Ir com sede demais ao pote. Tanto que o Jiri já havia recebido ofertas do UFC muito antes e optou por não ir. Porque ele queria melhorar e tentar corrigir esse ponto. Até porque é bom lembrar que ele vive pela espada, mas morre pela espada. Todas as suas três derrotas são por nocautes ou finalizações. É tudo ou nada. E eu sempre trago aqui aquela célebre frase do Phil Jackson, né? 13 vezes campeão da NBA como jogador e treinador. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Jiri ainda é um bichão totalmente peculiar. Parece um monge, sempre pregando pelo respeito. Depois, quando foi perguntado se quer pegar o Glover ou o Blachowicz, mandou apenas um ok, seria uma honra. Como quem não fizesse tanta questão. O campeão, inclusive, não conseguiu ficar imune a essa performance e mandou o seguinte no Twitter, abre aspas. Ei, Jiri, eu e você em Ciesem, né? Que é na Polônia. Príncipe versus Samurai. Espada versus Katana. O peso pesado Derek Lewis, depois do que viu, foi outro que desejou boa sorte a todo mundo na categoria até 93kg. Eu ainda vou segurar um pouco a onda, quero ver o que acontece em Blachowicz versus Glover e se o Proxasca consegue seguir causando esse furdunço na vida de mais pessoas. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do final brutal de Proxasca versus Dominique Reis? Pintou o campeão? Empolgou? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando sempre que pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer, considere virar membro clicando no botão azul aqui embaixo. E ontem, como já falei no início, rolou o Fala Membro, em que respondi perguntas sobre o belator ter barrado Joel Romero, Diego Sanches demitido do UFC, entre outras também bem interessantes. É só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado.